Olá amigos do portal tvprefeito.com, a Braskem realizou em sua sede aqui em Duque de Caxias na Baixa da Fluminense a formatura das 42 mulheres que participaram do programa Empreendedoras Braskem, inclusive com a premiação da primeira, segunda e terceira colocada. Acompanhe como foi essa importante premiação e essa formatura aqui em Duque de Caxias através do nosso portal tvprefeito.com. Vou conversar com a grande ganhadora, a grande vencedora do concurso Empreendedoras Braskem, a Lohane. Lohane, fala pra gente da emoção de ser a vencedora desse concurso, foi um divisor de águas na sua vida, na vida de tantas mulheres aqui, não é verdade? Verdade, eu estou muito grata por tudo que eu vivi no último mês. Eu agradeço a Deus primeiramente, porque ele me deu a oportunidade de chegar aqui e conhecer pessoas maravilhosas. É um divisor, meu negócio é muito recente, só tem três meses, mas é o início de algo muito grande. Então, eu estou muito feliz e muito grata. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que têm o sonho de empreender, mas que devido às limitações, às dificuldades da vida, ainda não conseguiram? Qual é a mensagem de você, como a vencedora do concurso Empreendedoras Braskem, qual é a mensagem que você deixa às mulheres que nos assistem? A mensagem que eu deixo é ela acreditar nelas mesmas, né? Ter confiança naquilo que Deus colocou no coração de cada uma e não desistir. Existem obstáculos, dificuldades, mas o que importa é que a gente consegue quando a gente dedica com todas as nossas esforças. Então, meu nome é Mônica. A Empreende Aí, ela foi um divisor de água na minha vida. Eu pude aprender um pouco mais de como financiar o meu negócio, né? De como gerir os meus lucros, né? Eu pude me ver como uma empresária, como uma empreendedora, como uma mulher forte que eu sou. Eu entendi que o que eu faço, que o meu trabalho não é apenas um artesanato, é mais para o artesanato. E eu posso alcançar muitas e muitas outras vidas através do que eu faço. Eu me alimentei cada dia, de cada palavrinha que as facilitadoras falaram, de tudo que foi falado, de cada dia que estava aqui. Cada dia foi um conhecimento diferente. E foi muito importante para a minha vida pessoal, profissional principalmente. E eu vou levar isso para a vida. Tanto as experiências, quanto as pessoas que eu conheci. Isso aqui é mais um caminho da minha nova etapa, né? Eu creio que agora vão vir novos caminhos para mim. Abrir o mundo, um leque de conhecimento. E graças a Empreende Aí e a Brascai. Experiência sem conseguir descrever o amor que esse pessoal depositou na gente e na confiança. E principalmente, a Brascai e a Empreende Aí conseguiram resgatar coisas maravilhosas diante de cada uma mulher que está aqui. Foi uma emoção maravilhosa. Acho que é uma coisa que eu vou levar no meu coração para sempre e para o meu negócio. Que eu trabalho com delivery aqui em Campos Elíseos. Que é uma coisa bem difícil, porque a gente precisa muito de marketing, de saber gestar o nosso negócio. E a gente aprende mesmo, de verdade, isso aqui. A como conduzir o que é nosso, né? Então, assim, precisamos, estamos aí. Gila Zelote Arte Gourmet, é só chamar no Instagram. Estamos lá presentes sempre para poder atender todo mundo. E muito obrigada, Brascai e Empreende Aí por tudo. Converso com a Monique, facilitadora do programa Empreende Aí, aqui da Brascai. Monique, hoje é formatura, 42 formandas. As vencedoras nas premiadas. Qual é o balanço que você faz desse trabalho? Hoje é o dia de celebração, né? Isso. Assim, na realidade, nós começamos com 42 mulheres. Estamos formando 42 mulheres. Elas se desenvolveram muito. Algumas delas não se viam como empresa. Elas começaram aqui a criar essa autoconfiança. Aprenderam autoconhecimento, a estruturar o negócio delas. O balanço é o melhor possível. E que elas possam, a partir daí, trilhar um caminho maravilhoso. Para a gente é um motivo de muito orgulho trazer mais uma vez essa edição aqui para a nossa comunidade do entorno. Hoje formaram-se 42 mulheres empreendedoras ou que já estão em vista de empreender. E puderam passar por uma série de iniciativas, materiais técnicos e teóricos, aulas técnicas, mentorias de como melhorar o seu produto, como vender melhor o seu negócio ou até mesmo como tirá-lo do papel. E hoje a gente vê aqui uma grande família. As mulheres participantes acabam se tornando uma grande família porque elas acabam se identificando, seja numa situação social, seja num problema específico. E uma está aqui para ajudar a outra. E a gente poder proporcionar para a comunidade do nosso entorno esse acesso à informação, que muitas vezes não é disponível, facilmente disponível, para a gente também é uma forma de transformar a nossa comunidade do entorno. Então hoje, o encerramento das 42 formandas, eu acredito que deu um avanço, uma mudança de chave na vida delas e dos negócios delas. E a gente ainda vai ouvir muito falar dessas mulheres aqui. Agora, Silvia, deixa uma mensagem para as mulheres que nos assistem que têm o desejo de empreender, o desejo de participar desse projeto importantíssimo da Braskem, que visa formar novas empreendedoras. Deixa uma mensagem para aquelas que buscam e têm o sonho de ter o seu próprio negócio. Eu diria que pode quem pensa que pode. A mente não tem limite. Então, o que você puder imaginar, você pode realizar. E não deixe que ninguém tire o seu sonho, não deixe que nenhuma situação te impeça de sonhar. Mesmo que você esteja numa situação um pouco difícil, mas vai passar. E o seu sonho é o que vai te motivar a levantar todos os dias para buscar os seus objetivos de vida. Não desista. Todo mundo pode.